Desta vez, um desbloqueador que acontece quando há uma situação verdadeiramente embaraçosa e em que é preciso dizer qualquer coisa. Vamos ver. Então, a outra convidada é a Luísa Miranda. Vamos lá ver se as cadeiras aguentam. Não, não aguento. Ou o palco, quer dizer, entra aí. Vamos todos, pois. Aquela venda é... Não há pita. É tão... Então sim. Eu gosto muito do seu trabalho. Gosto. Por acaso, eu acompanho sempre. Já há algum tempo. Então, e vai entrar outra vez no Big Bravo? Como é que é? Vai entrar outra vez no Big Bravo? Como é que é? A senhora, a senhora. Pois. Não é como se são as duas do Brasil e... Somos, somos. Da Ravussamba. Eee, meu amigo... Eee, meu amigo... Está se aqui? Está se... Ainda vai... Ainda vai arrefecer que isto... É verdade. Você sabia que você é mesmo parvo? Isso é o... A senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora... Eee, a senhora, a senhora, a senhora.